Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho de quais são os nomes da bateria e o porquê, porque que a gente vai começar a usar, a gente vai trabalhar com uma regra básica para que a gente consiga executar com qualidade, que a gente consiga ler uma postura, consiga conversar com qualquer técnico de som, qualquer mesário, qualquer bateria do Brasil inteiro, do mundo, a gente vai ver que são nomes e elementos que a gente vai utilizar em qualquer canto que a gente for. Então, nomes dos tambores, a gente vai usar a regra do maior tambor, que vai ser a nossa primeira regra, e a segunda regra, o som mais grave, porque nem sempre o maior tambor tem o som mais grave, certo? Então, o primeiro tambor vai ser o bumbo. Então, o bumbo, consequentemente, é o maior tambor e tem o som mais grave. O segundo tambor vai ser o surdo. Certo? O terceiro tambor vai ser a caixa. A caixa, ela é no tamanho maior do que o tom 2, por exemplo, porém ela tem um som agudo, mas ela se encaixa na nossa primeira regra. Esse é o som da caixa. Nosso segundo tambor vai ser o tom 2. E o próximo tambor, tom 1. Certo? Pratos. A gente vai ter o prato de condução, prato de ataque, e chimbal. Esse vídeo, compartilhe com os amigos, siga a gente, pra que você sempre tenha conteúdo exclusivo. Eu deixo aqui também o meu contato pessoal, pra que a gente possa bater um papo, e se você deseja aprender um pouco mais, um atendimento elaborado, eu tenho algumas formas de estudo pra que possa te ajudar. Então, meu número é 34-984-314271. Temos uma escola de bateria em Uberlândia, mas também fazemos atendimentos online. Será um prazer ter você estudando conosco. Grande abraço.